O sol é o meia-mão, o sol é mãe e pai, de salve a escuridão O sol se põe, se vai, e a voz se pôr o sol, renasce no Japão Eu vi também, só pra poder conhecer, a voz da vida é Deus E os braços devem, e os olhos veem, e os lábios sejam, dois rios inteiros Sem digressão